E aí, meus amores do Belly Games! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai ver se o Akinator sabe quem é a Vicky! Bom, pra ver se tem alguma pista pra dar pra gente que a gente não sai. É isso aí, gente. Como vocês sabem, a Vicky desapareceu e talvez o Akinator tenha alguma informação sobre ela. Vamos ver se ele descobre quem é a Vicky. Então já faz aí em casa também e vê se ele acerta, tá bom? Vamos começar, então, respondendo as perguntas. Primeira pergunta. O seu personagem usa roupas femininas? Sim! Sim, gente. A Vicky usa roupas. Ela usa sempre um cropped, quer dizer, uma blusa branca com preto. Uma saia preta. Isso. E um tênis preto. Bom, seu personagem vai à escola? É... Vai! Sim, gente. Eu acho que sim. Ela tem 13 anos. Afinal, ela é aluna nova. Sim, então provavelmente sim ela vai à escola. Próxima pergunta. Se a personagem é um youtuber? Não, gente. A Vicky não tem um canal no YouTube. Pra você ser um youtuber, não basta você... A Vicky provavelmente não é o problema. Não, eu acho que ela não tem um canal. Pra você ser um youtuber, não basta aparecer no YouTube. Você tem que ter um canal seu no YouTube. Então, não. Não é uma teoria. A Vicky não é uma youtuber. Se a personagem é brasileira? Sim, gente. Pelo que a gente saiba, a Vicky, ela é brasileira. Sim, ela nasceu no Brasil. Então, sim. Se a personagem está ligada a esportes? Eu acho que a Vicky não faz nenhum esporte. Eu acho que ela é uma espiã, mas espiã não é esporte. Não. É. Ela está ligada a espionagem aqui nesse... Não é esporte. Então, vamos colocar aqui no... Se a personagem ficou famosa ao gravar vídeos no TikTok... Não. Não, gente. Eu nunca vi nem a Vicky fazendo dancinha de TikTok. E a Vicky teria uma rede social. A gente já pesquisou uma vez. É verdade. Ela é uma anônima. É. Porque é uma espiã. Não pode ficar mostrando a vida dela. Então, não, né? Não. Se a personagem trabalha com novelas? Não. Não. Eu nunca vi a Vicky em uma novela. Não. A da V. Se a personagem é um desenho? Também não. Gente, eu não acredito. Não é possível que dessa vez o Akinator não vai adivinhar. E não vai estar nem... A gente só está respondendo não. A Akinator não vai adivinhar, gente. O que foi? Seu personagem é um vilão? É. Um vilão? Cara. Bom, ela era uma vilã. Então, talvez ele pense que é. Então, sim. Eu acho que a Vicky é uma vilã. Mas ela pode ter se transformado do bem. Igual Coringa, Arlequina, vários vilões que passaram aqui pelo canal e eram do mal e viraram do bem. Eu acho que a gente tem que responder sim. Porque a Vicky é uma vilã. Porém, seja uma vilã do bem, ela é uma vilã. É. Então, são f... Ahn... Se a personagem tem cabelo azar... Será que a gente está achando que é azar? Mas não, Akinator, não é azar. Então, nós vamos colocar um... Não. Não tem cabelo azar. Não, não tem cabelo azar. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Que foi ter cabelos pretos. Ah, não. A Vicky tem o cabelo preto e branco. Então, acho que a gente tem que colocar provavelmente sim. Não, eu acho que é sim. Porque mesmo ela tendo cabelo branco, ela tem cabelo preto. E assim, o cabelo dela é preto. Ela só tem mecha branca. Então, vamos colocar sim. Cara, estou chocada. Sem prazer, a gente tem cabelos curtos. Será que o Akinator já está pegando aqui aquelas informações e já está... Eu tenho uma teoria de que ele ouve. Gente, não é possível que o Akinator já vai adivinhar que é a Vicky. Porque ele fez duas perguntas muito certeiras agora. É verdade. Se tem cabelo preto e se tem cabelo curto. Coloca aqui assim. E olha ali a cara dele pensando. É. Cara. Seu cabelo usa peruca? Ah, você é saudade, gente. Não. Gente, não. É o cabelo da Vicky mesmo. Não é peruca. Seu personagem tem mais de 18 anos? Também não. A gente sabe que a Vicky tem o quê? Tem 13 anos. Sim, gente. Então não. Você botou sim, Bela. É não. Não, não. É não. Seu personagem mora com alguém famoso? Olha, a Vicky, eu acho que não, né? Ela enganou a gente falando que morava com a tia dela. A tia dela não existe. É. Então, gente. Bota que não. Que não. Seu personagem é mau? Não. Ai, gente. Eu acho que provavelmente sim, porque... Ela é uma espiã e a gente sabe que ela veio aqui pra... Acabar com a carreira profissional da Belinha. Então, vamos ficar provavelmente sim. De novo? Usa peruca? Não, aqui nesse. Ele tá achando que a tia é peruca? Isso aí. Isso aí. Sua peruca. Seu personagem mora no Brasil? Sim. Olha. A gente vai criar todas as perguntas repetitivas. Não tô entendendo também. Seu personagem não tem cabelos pequenos? De novo aqui dentro? Mas a gente tá perdendo a paciência. Olha, olha. Essa pergunta é muito interessante. O seu personagem vive na... Resta. Gente, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Porque a gente nunca parou pra pensar onde realmente a Vicky mora. É verdade. Ela disse que mora aqui no condomínio. Mas, na verdade, a gente sabe que ela não mora. Se ela não mora aqui... Com certeza ela mora na floresta. Ela sempre vive na floresta. É verdade. Então, vamos colocar provavelmente sim ou sim? Eu acho que provavelmente sim. Provavelmente sim. A gente não sabe ideia de fato onde ela mora. Gente, eu tô em choque. Eu tô persolexa. Deixa eu ler. Os seus personagens... O seu personagem faz parte das... De três espinhas de mais? Gente, nós somos espinhas de mais. Mas a Vicky não faz parte. Nós somos três. Mas, Bela, ela pode não fazer parte oficialmente. Mas, tipo, a gente já deixou ela entrar na equipe algumas vezes. Então, a gente bota sim ou provavelmente sim? Ajudam. E a Vicky não é a única... Tipo assim, ela foi uma aspirante a espiã demais. É, então a gente vai colocar sim ou provavelmente sim? Faz parte das espiãs de mais. O que vocês acham, galera? A gente bota sim. Eu boto em provavelmente sim. Então bota provavelmente sim, Bela. Não sei se é... Seu personagem usa máscara? Não. Não. Não, gente. A Vicky não usa máscara. Seu personagem é amigo de vilão? Eu acho que a Vicky é amiga de algum vilão. Com certeza. Se ela é uma vilão, ela tem amigos vilões. É. Ela é amiga da Batgirl. A Batgirl é uma vilão. Bota sim. Sim, amiga. Vamos ver se é a hora da... Verdade! É o quê? Eu acho que Vicky... É o canal da Belinha. Gente, como o Akinator... Akinator, sabe o que eu acho? Eu acho que o Akinator escuta o que a gente fala. O senhor, ele quer até a foto da Vicky aí. Olha, galera. Eu acho que ele escuta o que a gente fala, gente. Eu acho que não. Eu acho que ele é muito inteligente mesmo. Mas... Não é a tua que ele se chama Gênero. Nenhuma dica sobre o paradeiro da Vicky. É, eu acho que a gente vai ter que continuar investigando, meninas. Eu também acho. É isso, pessoal. Comenta aí se vocês tentaram achar a Vicky no Akinator. E se ele conseguiu adivinhar. É, e se ele... Ele deu alguma dica pra vocês. Comenta aqui, tá bom? É isso. E... Bom, é isso, pessoal. A gente vai tentar postar mais vídeos aqui no Games, né, Bela? Sim. Então já coloca sugestões de vídeos pra gente fazer aqui. E até amanhã. Porque aqui no Bane Games não tem vídeo todo dia. Mas a gente pode trazer vídeo todo dia. É isso aí. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.